A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. A nave espacial levantou o voo, droga! Ora, vocês estão querendo me matar, é? Eu não gosto que caia em cima de mim. Fica quieto, seu pai do filho. A gente precisa estar pedindo de nós. Ora, tirar? Tirar ele de onde? Onde é que a galho intrometida se meteu, hein? Não te interessa. Ora, não me interessa. Eu te atrevido na você, ô, 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 ô. Atrevido é você. Claro que não. Intrometida, por favor. Tomei ter uma conversa de mim. Eu? Eu? Ora, depois de tudo isso, eu ainda sou ofendido, mas não. Isso não vai ficar semelhado. E vai mesmo. Isso me feriu. Seriu. Dureu. A espaçonave levantou muito. O que é isso? A espaçonave está parada. Ah, já sei. Eles devem ficar estacionados aqui para ver o que todo mundo faz. Ah, é. Quem está aí? Quem está aí?